Há muito, muito tempo atrás, numa cidade na Índia, viviam sete sábios cegos. E eles, numa certa noite, discutiam entre si a respeito da verdade da vida. Queriam saber quem dentre eles conhecia realmente a verdade. Um deles, o sétimo sábio, ficou muito aborrecido com os outros seis e disse Nós somos cegos para que possamos ouvir melhor as pessoas e conhecer a verdade da vida. E vocês ficam aí discutindo entre si como se fosse uma competição. O sétimo sábio, então, resolveu ir morar nas montanhas. E foi embora e deixou os seis sábios ali, discutindo ainda a respeito da verdade da vida. Alguns dias depois, os seis sábios cegos receberam um convite curioso. Foram convidados para descreverem um animal que eles não conheciam e que jamais haviam tocado. Um elefante. O primeiro sábio cego aproximou-se lentamente do animal e apalpou a sua barriga e disse Esse animal é muito grande, muito forte, posso sentir seus músculos como se fosse uma parede. O segundo sábio cego fez o seguinte, aproximou-se lentamente do animal e foi tateando o animal, tocando as presas do elefante. O segundo sábio cego, disse, esse animal é pontiagudo como uma lança, como se fosse uma arma de guerra. Assim disse o segundo cego. O terceiro sábio cego pensou, pensou e começou a se aproximar do animal, tocando em sua tromba. E disse, esse animal é longo, parece uma cobra, não tem dentes e me parece muito manso e macio. O quarto sábio cego já estava aborrecido com aquela discussão, porque ele tinha certeza de que a verdade estava com ele. Então, ele se aproximou do animal lentamente também e tocou em sua orelha e disse Ah, esse animal parece tão macio, tão leve, de movimentos como se fosse uma cortina. É lindo esse animal. O outro sábio, ouvindo aquilo, o quinto sábio, ficou irado com ele e disse De forma alguma, de modo algum, é claro que esse animal aqui é grande, enorme, muito forte. Ele disse isso porque ele estava tocando na pata do elefante. E aí, o sexto sábio cego, caminhando, tentando encontrar o animal, disse Ah, não é nada disso, esse animal parece uma rocha, com uma corda pendurada nela. Eu acho que eu posso até me balançar. Foi quando, de repente, apareceu o sétimo sábio, sim, trazido pelas mãos de uma criança. E o sétimo sábio, ouvindo aquela discussão novamente, disse à criança Desenha-me um elefante na terra. E o menino, então, com um pedacinho de pau, riscou delicadamente um elefante, gravando-o na terra por inteiro, assim como a figura que ele via. O sétimo sábio cego, tateou a figura que o menino havia desenhado sobre a terra, a figura inteira. E percebeu que todos os outros estavam certos e também estavam errados. E ele disse E a história de hoje é uma fábula indiana, os sete sábios cegos. Se você gostou, clique no joinha e se inscreva no canal. E hoje eu vou mandar quatro beijos. Os três primeiros são para os irmãos Natan, Nicolas e Nicole, filhos da Paula e do Luiz, que foram assistir um sarau de histórias lá no Tago Park, aqui em Brasília. E o quarto beijo vai para Portugal, para Margarida, filha da Daniela Nascimento. Então, vamos contar? Um, dois, três, quatro. E não se esqueçam, todo sábado, 11 horas da manhã, em ponto. Nós temos um encontro marcado aqui, no Varal de Histórias. Um beijo para todos vocês e até sábado que vem. Cadê o elefante? Ah, já está aqui. Beijo, elefante. Peixinho. Um beijo. Tchau. Obrigado.